Bora conferir o game Imp of the Sun! E esse é um game de plataforma 2D, inspirado aqui na cultura peruana. Então assim, desde as músicas, as montanhas, as florestas... E a gente queria agradecer demais que a gente recebeu a chave desse game pra gente preparar essa gameplay aqui pra vocês. Ó, pra quem curte, ore aqui. Tá um prato cheio, que o game ele tá lindão. E olha só, o game ele foi desenvolvido pela Sunwolf Entertainment. E aqui a gente vai ter bastante exploração, tem combate, tem puzzles. E aqui a gente controla o Nink, ele é como se fosse a última centelha do Sol. E a gente precisa enfrentar aqui os 4 Guardiões pra acabar com o Eclipse Eterno e restaurar o poder do Sol. Então bora lá conferir o game? Bora que te bora! Seguinte, a gente vai testar aqui a versão de Playstation 5, mas ele saiu pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Switch, PC. Então bora lá, né? Bora! E já comentar com vocês que a galera da Sunwolf deu uma adentro que o game ele tá localizado em português brasileiro, né, cara? Ah, isso a gente tem que enaltecer. Menos que você triunfe! Caraca, olha aí, véi. Ó, Eclipsezão, véi. Ai, ó, o Sol mandando... Mandando a gente, né, cara? Nosso personagem pra terra, véi. Ó, que fofinho! Os personagens estão desenhados à mão, né? Puts, cara, eu gosto dessa pegada artística, né, cara? Depote, aqueles que usurparam o meu poder! Ele parece meio malévolo, esse nosso... O chefe do nosso personagem, né, cara? Diabrete! Ha, 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 ha! Sim, porque o Ipia é como se fosse um diabinho, né, cara? Eles traduziram como diabrete. É, a gente é um diabinho, mas é um diabinho bonitinho, né? E é bem engraçadinho o nosso personagem, né? Tá, vamos lá, cara. Lembrando que hoje é a Gabi que vai comandar a gameplay aqui. Então eu quero saber o que vai acontecer, né, cara? Claro que te bora, vai dar bom! Vai ser caótico, mas vai ser bom! Deixa eu só me acostumar aqui. E olha só, assim como o Ori, o game ele é não linear, né? Então a gente tem que explorar tudo que é canto do mapa, direita, esquerda. Ah, ó, eu tava tentando apertar quadrado aqui, mas ele diz o seguinte, ó, peraí. Derrote os quatro guardiões, né, cara? Aí a gente tem que derrotar os quatro guardiões e aí... Calma! Tá, enfim, é aí voltar aí. Provavelmente ele vai levantar o Cetri e aí restaurar o poder do Sol, né? Ó, que tem essa personagem. Vai falar com ela. Você veio do céu e é feito de fogo. Então, vovó tinha razão, só enviou alguém pra interromper o eclipse. Só que olha o nosso olhar, Malévolo. Olha a alegria dela e o nosso olhar do mal, velho. É, perdoe minha franqueza, mas você não é exatamente o que eu esperava pra lutar contra o Império Corrompido. Enfim, como você se chama? Deabrachete. Deabrachete, se não é nome, né? Se não, eu me chamaria garotinha. Minha avó seria a idosinha. Quer saber, o seu nome agora é Ninho. É um prazer, Ninho. Tipo, não gostei do teu nome, teu nome agora é Ninho. Ela é engraçadinha, né? Meu nome é Suyana. Eu sou uma colecionadora nata. Caso você encontre um colecionável, traga-o pra mim. Leve isso pra que possamos manter contato. É uma das invenções malucas do meu avô. É tipo uma caveira, né? O vovô inventou uma caveira, né? Fala com a vovózinha. Só não tinha mais ninguém pra mandar? Ah, seria engraçado se não fosse traga. Tá tirando, hein? Meu nome é Izzy e você está na minha propriedade. Não sai queimando nada e nos daremos bem. Alguma pergunta? Pra onde devo ir, né? Pra onde a gente vai, né? Há uma alavanca no subsolo. Encontre-a pra baixar as pontes. Ok. Se você acha isso muito difícil, espere só até encontrar os guardiões. Mais alguma pergunta? Não, mais nada. É no subsolo que ela falou, né? É. Ah, pode ser que você encontre algum quipo. Eles contêm a história perdida do nosso mundo e eu, por acaso, sei lê-los. E as músicas são todas inspiradas a cultura perona também, né? Que eu achei sensacional. Muito bonita a música, né? Ah, isso aí é um quipo. Você encontrou o sol. Será que é pra cá? Beleza. Hum, sei não. Será que é pra cá? Tá com cara de penhasco, hein? Eu volto? Tem umas escadinhas aí. Desce aí pra ver qual é que é, né? Calma. E o medo! Calma. Aí, ó. Não. Não tem nada. Tem um mecanismo lá, mas ele parece que tá fechado, né? Então bora, cara. Quero saber, cara. Opa! Bora! Opa! Bora! Eu ia dizer que o jogo tem uma trava anti-Gave, mas a Gave passou, né? Não, aqui. O que é isso aqui? Saudações, meu nome é Kari. E eu era o maior explorador destas terras. Até a minha morte, é claro, né? Estou aqui pra te ajudar, pequenino. Como? Em primeiro lugar, eu pego as suas cinzas, caso você morra, e faço você ressurgir. Boa, amiguinho! Além disso, posso salvar o seu progresso sempre que você me encontrar pelo mundo. Bom, também. Também posso usar os orbes de luz que você coletar pra fazê-lo subir de nível. E pra completar, eu adoro bater um papo, né? De repente, posso até te dar umas dicas dependendo de onde você estiver. Ah, isso é meio constrangedor, mas eu perdi a maioria dos meus mapas quando eu morri. Caso você encontre, posso te levar aonde você quiser. Fique com esse aqui pra saber o que procurar, né? Tá. Esse NPC parece ser bem importante, né? A gente salva a UPA. Putz, cara, olha que bonito o mapa, meio com um visual artístico peruano, né? E a lhama, cara? Ah, é tipo um poço isso aí? É, ele abriu o poço pra gente, né? Olha isso. Meu Deus, eu tô surrando a lhama. Surra, surra, surra. Tá. Tenta bater... Tem como matar ela, cara? Não sei por que eu tive essa ideia, né? Mas... Meu... Comportamento hostil! Caraca... Eu morri, eu acho. Ela nos matou, velho? Sei lá, ele me trouxe de volta. A gente ganhou troféu, cara. Meu Deus, tu é muito mal. Pessoas psicopatas como eu ganham troféus, ó, galera. Ooooooo. Funcionou, agora posso falar com você à distância. Ah, a invenção do vovó era tipo um rádio, né? É, que se é isso? Arremesso de lança, ó. Segure círculo pra preparar a lança. Solte para arremessá-la. Ah, é tipo uma skill que tu pegou no mapa, né? Tá. Beleza. Encontre uma chave. Encontre uma chave, né? Tá aqui ou por aqui? Olha lá, ele dá pra usar a lança, né? Ah, skill, né? Segure uma... Ah, tá. Calma. Calma. Vamos ver agora, cara, a habilidade de flecha da Gabi. Aí, pô. Aí, aí, aí! Boa. Você encontrou a chave da uma masmorra. Não dá, tem que subir. Tá, não dá pra descer por aqui. Boa. Aqui, né? Por aí. Isso. Boa, Gabi. O quê? Aí. Aêêêê! Boa, pô. Ah! Aí! Ó, ataca, Gabi! O jogo é bem sacana, ele avisa depois, né? Ô, louco! Não dá tempo dela avisar, né? Tá, e aí? Ficou roxo? Tô morrendo, cara. Segura o triângulo pra se curar, ó. Segura. Segura, louco! Ih, aí. Ah, lá. Ah, a gente tá bem na frente, Gabi. Eu vou inverter pro pessoal ver. A gente tá bem na frente do... Da barra de vida do Ninho, né? Eu vou colocar, acho que a nossa face game do outro lado. É isso, né, cara? Tá, melhor. Pronto. Aí a galera pode ver também. A gente tinha perdido um daqueles corações vermelhos lá em cima. E agora a Gabi rilou, né? Combate. Ó, o Diabrete sabe lutar de muitas formas diferentes. Experimente pular e atacar os inimigos pra cima, pra baixo ou lateralmente. Você fica mais vulnerável a ataques enquanto estiver no chão. Então lance os inimigos pro alto e faça combos aéreos. Tá. Beleza, velho. Dá uma paulada aí. Aqui. Lá em cima. Para, Gabi. Ah, ali. Tá, eu vi, eu vi. Tem que ser rápido no rolê, hein? Calma. Bora que te bora. Calma. Uh! Boa, Gabi. Aí, ó. Remesa de lança. Ah, eu acho que desbloqueou a da direita agora, né? Ah, tá. Deixa eu saber qual é a primeira. É, essa. Remesa de lança. Ah, esse aqui vai deslizar, ó. Boa. A gente vai poder... Aí. Sair... Aí, aí... Cadê? Ah, agora que eu vi que eu tava embaixo. Ah, aí que ele disse que dá pra fazer combo, ó. Boa, Gabi. Ah, tem que dar uma porrada nele, né? Tá. Beleza. Ixi, pra qual lado será? Ah, acho que o lado que desbloqueou é skill, né? É. Ah, inclusive esse outro tá fechado, né? Fogo interior. A barra que fica abaixo da sua vida é o fogo interior. Por hora, use-o para se curar, mas ele terá outras funções mais tarde. A barra se regenera apenas quando o diabrete estiver exposto ao calor. Então preste atenção aos símbolos ao lado dela. Caso esteja muito escuro, ela nem sequer vai se regenerar. Fique ao lado de tochas e abata inimigos pra regenerar o fogo interior. Pode deixar comigo. Tá, beleza. Foi isso que a Gabi usou antes, né? Ah, que era o que ele tinha dito, né? Era a alavanca. Era a alavanca. Foi a vovózinha que falou, não foi? Ah, ele agora ativou as pontes, velho. Ixi, será que eu desço aqui? Então, acho que desce pra explorar tudo, né? Dane-se! Acho que aqui é só depois, que não... Acho que vai ter outra skill pra usar aí embaixo, né? Meu Deus, cara. Onde será que esses caminhos dão? Ah, aqui, ó, pra regenerar. Ela tá com medo, ó, cara, que tem isso embaixo da casa dela. Não, aqui não dá, não. Então, velho, é que nem o Warren, né? A gente tem alguns caminhos que a gente não pode seguir. Se a gente encontrar uma parede dessas, provavelmente é pra dar meia volta e ir pra outro lugar até a gente ter uma habilidade que permite a gente avançar, né? Aqui! Boa! Volte pra começar essa abertura. Ela é toda feliz essa daí, né? Aham. Ah, a gente tem que ir lá pra superfície agora, né? É. Bora, o jogo tá bonito, né, cara? Olha esse trabalho de iluminação, né? Por onde o Ninho passa, vai ficando tudo iluminado. O que é isso aqui? Colecionar, você encontrou a estatuaeta dourada. Ah, é uma das que aquelas duas pediu, não é? Ela pediu, por isso que ela tá dançando assim, né? Ah, é, subir de nível. Caso o jogo esteja muito difícil, que tal subir de nível? Fale com o cara e peça pra subir o seu nível. Você pode aumentar os pontos de vida pra sobreviver por mais tempo. Fogo interior pra recuperar vida e outros poderes mais rapidamente ou poder de ataque, né? Tá. Então a gente vai escolher, né? Aí acho que depende do estilo de gameplay de cada um, né? Você vai querer focar em vida ou em ataque? Ou é, vamos ver o que tem pra cá. Pro outro lado, só pra conferir, né? Ah, agora tá aberto ali, ó. Pra jogar lá no mecanismo, a lança. Boa, Gabi. Quem sabe eu vou lá pro outro lado, não, né? Eu acho que vamos na vila pra dar uma opada no Ninho. Não é essa, né? É a outra. É a Suyana. Aí, ó. Somos morte pra equipe, não é? Ah, fiz tudo sozinho. Não vou dizer que ela ajudou muito, não. Que isso, cara? Poxa, nem todo mundo é abençoado com poderes, sabe? Me desculpa, eu não devia me ofender. Olha a música. Repara na música. Bem peruana mesmo, né? Puts, cara, mas um capricho, né? Meio orquestrada, né? Sei que você é talentoso, não precisa da minha ajuda, né? Mas... Tá, eu vou ficar aqui pra te dar apoio, tudo bem? Meu Deus, a Gabi ofendeu ela de graça, velho. Tá, mas não era pra ela que eu tinha que vender o negócio? Aí eu acho que a gente tem que dar o colecionado, né? Ah, colecionado. Eba, vamos olhar. Essa mesmo. Ah, ela dá 500 orbes, ó. Estatueta antiga do sol. Boa. Ah, a gente tem que falar com o Kari, né? Ah, é. Não volta lá na lema, não, velho. O que você quer, pequenino? Subir de nível, né? Subir de nível, né, cara? Vamos lá, então. Ah, quanto que é cada um? Ah, 250, 200 e 100. Eu quero subir esse. Vai ficando mais caro, conforme tu quer upar mais aquela skill, né? Pode upar um pouquinho de cada, né? Ataque. Boa, né? Ataque, vida e barra de fogo interior. Deu pra melhorar um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada é bom ficar equilibrado. Tá, tchau, lama na cara. Lama não, lhama. Não quero nem falar contigo. Aqui, né? Bora. Ah! Meu Deus, I'm dead. Meu Deus, cara. A última esperança da humanidade morreu. Calma. Bora, Gabi. O que o Gabi tá causando aí, velho? Porque ela sabia que tinha penhasco aí, velho. Tá, olha só. Tem que usar aquela tua skill de se agachar, não é não? Ah! Calma. Ah, rila, né? Rila. Aí. Tá, onde é mesmo? Pra cá, né? Pra baixo. Gabi, calma. Testa aí pra se agachar, velho. Aí, você agacha lá. Vai, Gabi! Tá. Aí, boa. Chave, ó. Outra chave. Tem uma chave ali de algum outro lugar, né? Boa. Ali, 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 a chave, ó. Não tem uma chave aqui, não. Não tem uma chave ali, não, né? Ali, 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 a chave, ó. Olha lá, Gabi, tá lá à direita, né? Ah! Uhuhuhu! Ele desce, miserável, velho. Miserável. Ah! Olha que sacana, cara! Aí, ó. Vocês viram isso? Foi pro penhasco. Ah, não dá não por aqui. Tem que ser pelo outro lado, né? Putz, cara. O jogo tá muito bonito, né, cara? Ah, você vai apoiar pelo seu amiguinho. Rila, rila, rila! A Gabi tá jogando. O que que tá achando da jogabilidade até agora? Eu tô achando bem boa. Não é assim, o jogo mais, tipo, fluido do mundo, mas eu achei bem boa. Tá parecendo gostoso de jogar, né? Bem gostoso de jogar, bem gostoso de jogar. Tô achando bem fluido, na real. Tô achando bom, sim. Então bora. Bora que te bora. Sei lá, é isso? Ah, tu tem a chave aí, ó. Essa aí que tem a chave, né? Uau! Boa, Santuário do Leste. Essa menina sempre que instiga esse negócio e se veja que tem inimigo chegando. Esse é o Santuário do Leste. Você pode chegar às montanhas e à floresta por aqui. Hum! Ou dá pra fazer mais alguma coisa? O bom é que sempre que a gente chegar nele, o jogo salva, né? Hum! Vocês tem muitos orbes, tem 400, 400 não dá nada. Não dá não. Tá, quer que eu vou pra cá ou só? Floresta ou montanha aí, tá indo pra floresta. Floresta? Não quero não. Vamos subir pra montanha. É aqui? Aí. Opa! Trancou. Já mudou a música, né? Ah lá, ó. Não consegue jogar pra cima, né? Não. Esse é o mais pra cima que tem, né? Mais pra cima que tem. Ah, aqui tem um. Esse aí dá. Aí, vai, 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 vai. Joga pra outro lado, pra outro lado, pra outro lado. Ah! Joga, vai! Joga de novo, de novo, de novo, de novo! Joga de novo! Uh! É isso? Era isso, pô. Aí sim. Ai, tava fechando a ponte aí, cara! Tem que fazer de novo. Tem que seguir, é isso? Tenta subir ali. Não dá, né? Não. Puta, tem que ir mais. Vai, Gabi, voltando, velho. Gabi, acho que até chegar em algum lugar, não para com esse boneco, velho. Bora, Gabi! Bora! Ah! Vai, Gabi! Sobe, Gabi, sobe, sobe! Calma! Aí, sobe, Gabi! Ah! Que desespero! Vamos. Vai, Gabi! Vai, 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 Gabi! Ai, me esqueci. Tá, mas deu. Ah, não deu, não. Tem que apertar aquele ali. Meu Deus, que... A Gabi faz a gameplay muito caótica, velho. Bora! Vai dar, vai dar bom! Vem, vem, vem. Boa. Ai! Sobe, 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 sobe! Ai, não! Bora, bora que vai dar, bora! Vem, eles deixam uma frestinha no canto pra passar caído. Uma frestinha desgraçada ali. Aí. Ah, tá começando a ficar difícil. Imagina as fases mais pra frente, que a Gabi tá reclamando agora, né, velho? Ah! Vem, parece difícil, né, Gabi? É que tem que acertar quando é pulo duplo ou pulo único ali, né? Ah, é isso, né? Não é todo que precisa dar pulo duplo, então, né? Saquei. Ah, é que é só pular, calma. Tá, aqui não precisa ter tanto desespero, assim. Ah, vai, 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 vai! Ai, meu, cara, boa. E agora muda o que? Vai pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Calma. O que acontece é que eu tenho que descer até a alavanca. A alavanca, a plataforma, eu acho que mexeu rápido essa daí. Onde é que tá? Ela tá do lado da alavanca? Pera aí. Sei lá, cara, eu sei lá. Ah, dane-se, vão cair. Tá presa, cara. Putz, e agora? Será que tem chão? Tenta pular na outra plataforma de baixo ali. Ah, tem, tem. Ah, tem chão, né? O jogo não ia fazer essa sacanagem, né, jogo? Uh, maluco! Sério, muito divertido. Massa, né? Agora acho que é só cair que eu acho que liberou a escada, né? Ah, tá. Aqui. Boa. Mais, né? Aí, ó. Aí, vai tudo agora, né? Boa, Gabi! Sério, esse game, assim, ó, eu sou muito apaixonada por Ori, né? Tanto o Will of the Wisps e o Blind Forest. Eu gosto muito dos dois, então esse aqui que tem a mesma pegada, sério, pra quem curte, eu recomendo, muito legal. Puts, cara, eu gosto de jogo de plataforma, a gente já gosta bastante aqui no canal, né, velho? Pois é, acho que aqui vai começar uma nova área, talvez eu deixasse agora essa nova área pra um futuro, enfim, se a galera quiser muito, comenta aí nos comentários do vídeo pra gente avaliar se a gente traz de novo ou não. Boa, cara! Galera, valeu demais também a galera que mandou o código pra gente trazer esse game aqui pro canal, né? Lembra que a gente tem Discord aqui do canal, tem Instagram, vocês podem ir lá nos seguir no Instagram. Todo dia a gente tá postando coisa lá no Instagram. Lembra de dar um like aqui nesse vídeo, vocês curtiram o conteúdo também. Tamo junto aí, galera, e até a próxima! Tchau, 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 tchau.